Lisliana Pereira voltou à televisão para estar com você na Zimbo. Entrevistas Toda mulher angolana é queen. Não é só boa. Reportagens O nosso mercado está a evoluir. Parabéns aos criadores angolanos. Acho que este ano é o ano da surpresa. E dicas sobre moda. O maior evento de moda em Luanda e em Angola. Saúde. Sabores. E foi lá fora também estou para esta receita, as panquecas americanas. Beleza e bem estar. Tudo com o charme e o olhar da nossa Lisliana Pereira. Lisliana com você. O novo programa de Lisliana Pereira. Todos os sábados na Zimbo. Estreia já neste sábado.